Eu chamo A força das amas Pois vim aqui pra me curar Eu chamo A força das amas Pois vim aqui pra me curar Eu peço a missão de Emanjá Para meu corpo purificar Eu peço a missão de Emanjá Para meu corpo purificar Eu peço a missão de Oxi Para minha vida iluminar Eu peço a missão de Oxi Para minha vida iluminar Eu peço a missão de Anjá 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 E nascer, transcender e elevar E nascer, transcender e elevar O chão, a força e o poder 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 Não se derrubou Afiki, uma força da searching Pois vim aqui pra lhe curar Eu chamo a força da zeabá, coisinha aqui pra me curar Eu peço as bênçãos de manjar, pra meu corpo purificar Eu peço as bênçãos de manjar, pra meu corpo purificar Eu peço as bênçãos de Oxum, pra minha vida iluminar Eu peço as bênçãos de Oxum, pra minha vida iluminar Eu peço as bênçãos de Anson, pra minhas forças restaurar Eu peço as bênçãos de Anson, pra minha vida iluminar O amor aqui vai balançar 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 Eu chamo as vencederas, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar Eu chamo as vencederas, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar O balanço do amor aqui vai ancorar O balanço do amor aqui vai ancorar Aê, 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 vamos todas nos curar Aê, 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 vamos todas nos curar Firmando e elevando a magia do lugar Firmando e elevando a magia do lugar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar O balanço do amor aqui vai ancorar O balanço do amor aqui vai ancorar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar O balanço do amor aqui vai ancorar O balanço do amor aqui vai ancorar Aê, 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 vamos todas nos curar Aê, 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 vamos todas nos curar Firmando e elevando a magia do lugar É o balanço do amor aqui neste lugar É o balanço do amor aqui neste lugar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar O balanço do amor aqui vai ancorar O balanço do amor aqui vai ancorar Aê, 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 vamos todas nos curar Aê, 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 vamos todas nos curar Firmando e elevando a magia do lugar Firmando e elevando a magia do lugar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar O balanço do amor aqui vai ancorar O balanço do amor aqui vai ancorar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar Eu chamo as benzedeiras, curandeiras para virem nos curar Trazendo as santas ervas para todos consagrar O balanço do amor aqui vai ancorar O balanço do amor aqui vai ancorar Aê, 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 vamos todas nos curar Aê, 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 vamos todas nos curar Firmando e elevando a magia do lugar Firmando e elevando a magia do lugar É o balanço do amor aqui neste lugar É o balanço do amor aqui neste lugar O balanço do amor aqui vai ancorar Haha! E garotindo e elevando a magia do amor aqui vai ancorar Amém.